Bom dia, bom dia! Pessoal, começando o meu dia, já varrei o quintal, agora eu vou jogar água nas minhas plantas. Vamos ver? Joguei água nas plantas, agora eu vou colocar as cadeiras para fora e vou abrir o portão, né? Eu posso usar o dia criado, gente, porque eu não tenho o muro ainda, não deu para me fazer o muro ainda. Tudo depende de dinheiro, gente, como depois que meu pai faleceu, eu precisei ficar cuidando da minha mãe. Tudo depende dos meus filhos, da minha família para pagar minhas contas e até mesmo para fazer esse serviço, qualquer coisa do tipo, eu dependo de todo mundo, né? Porque eu tenho que ficar cuidando da minha mãe, por isso eu ainda não, como eu não tenho salário, né? Eu tenho que depender deles. Então eu tenho que esperar para poder fazer, Deus preparar para eu fazer o meu murinho, mas até então a gente improvisou as gradinhas, um portãozinho de madeira. E é maravilhoso morar no interior, gente, eu amo tudo isso. Vou buscar as cadeiras. Porque depois do café da minha mãe, ela vem sentar nas cadeirinhas. É uma minha e outra dela. Prontinho, agora eu vou para os carretes. Agora eu vou ver se minha mãe já acordou, para dar o banhinho dela, o café. Depois ela vem para o quintal fazer a caminhadinha dela aqui, porque ela já não anda muito. Só aqui mesmo no quintal, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. E depois ela fica um pouquinho sentada nas cadeiras, até ela cansar. Por que a senhora está chorando, mãe? Não, 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 não. Mãe, faz menos de 15 dias que o Zé Francisco veio aqui. Manda um recado para ele. Zé Francisco, eu estou com muita saudade de você. Por que a senhora está chorando, hein? Saudades do Zé Francisco? Estou com saudade do Zé Francisco. Oh, meu Deus do céu. Então fala para ele vir aqui, que a senhora está com saudades dele. Ele é aqui, Zé Francisco, eu estou com saudade de você. Então, quando ele não está de folga, não tem como ele vir. E ele trabalha, sabe, domingo e feriado, a senhora sabe que é difícil ele folgar o sinal de semana. Entendeu, mãe? Entendeu, né, mãe? Entendi. Então tá, então para de chorar, porque isso faz mal para a senhora. Daqui a pouco nós vamos fazer almoço, tá bom? Fazer um bolinho para o café da tarde, tá bom? Lavando a pia, pessoal. Como gosta de trabalhar. Ai, meu Deus do céu. Olha. Lavou os copinhos que estavam na pia. Os garfos, agora tá lavando a pia. É assim que ela gosta de ficar. Ai, isso é tão bom para ela. De vez em quando tem que dar ocupação para ela, ocupar a mente também, viu? Bom, pessoal, ficando por aqui. Pessoal, vou pedir para vocês que seguem meu Instagram. Deixem sugestões. Às vezes a gente fica meio perdida, né? Principalmente quando a gente cuida de uma... Para mim, minha mãe é uma criança, né? Às vezes a gente fica meio perdida, sem saber o que vai custar. A gente não sabe o que vocês gostam, o que deixa de gostar. Então é assim. Vocês que me seguem no Instagram, no Facebook Pedrina Silva. Instagram Pedrina Silva também. A página Receitas da Pedrina. Deixem sugestões de vídeo. Ah, pessoal, eu quero falar também sobre o pessoal que me ajuda. Eu tenho o Jean, que faz edição. E os contatos dele já estão nas descrições. Tenho o Claudio também, que faz edições. E tenho o Ebert também, que me ajuda desde o início aí dessa jornada. Porque vocês sabem que não é fácil, né, gente? Vocês sabem que todo começo é muito difícil. Mas é isso.